Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês que a paz que o meu Senhor me tem dado, a paz, a alegria, seja com todos vocês, todos, aqueles que me amam, aqueles que me odeiam ou aqueles que me desprezam, todos, sem exceção. Eu não quero, falando assim, eu não quero irritar aqueles que me odeiam ou não, eu só quero dizer que eu quero mesmo paz, e eu entendo quando as pessoas jogam pedra, falam, criticam, dizem um monte de besteiras, um monte de coisa que não tem nada a ver, mas a gente, eu uma vez aprendi, e eu aprendi isso na escola, a minha professora dizia assim, a gente só dá aquilo que tem. Ela falava assim porque eu tinha colegas que faziam muitas artes e tal, então, ela, muito triste, ela falava, realmente, as pessoas só dão aquilo que elas têm. Então, você não pode esperar das pessoas que nada têm alguma coisa boa, então, vai fazer o quê? Deixa ficar, deixa falar, e você continua fazendo o seu trabalho. Ora, deixa falar para vocês uma coisa, eu ontem até estava tentando explicar isso com o pessoal lá em Londres. Jesus disse assim, Jesus disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, não é como diz a igreja A, B ou C, o teólogo, o filósofo, o mundo, não, é como diz a escritura, está escrito, porque o que está escrito, ninguém muda. Foi Deus quem escreveu através dos seus servos. Então, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, rios de água viva. E ele estava falando, se referindo a esses rios de água viva, ao Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo, maravilhoso. Ah, como é glorioso. Eu queria que todas as pessoas tivessem essa experiência com ele, tivessem recebido. Mas ninguém pode receber o Espírito Santo sem primeiro entregar ou dar o seu coração para Jesus, a sua vontade, o seu eu para Jesus. Mas Jesus, ele clamou, ele disse, olha, se alguém tem sede, venha a mim. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, são tantas as pessoas que se dizem cristãs, né? Pessoas que, não, eu creio em Jesus, todo mundo, ah, eu creio na Bíblia, eu creio nisso, eu creio. E citam versículos. Muitas pessoas dizem, não, mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas está faltando os rios de água viva fluírem de dentro delas. É isso aí. Ah, não, o Senhor é o meu pastor. Só que, na realidade, não é. Por quê? Porque, se realmente o Senhor é pastor delas, então, obrigatoriamente, elas teriam que ter um rio de água viva fluindo de dentro delas. De dentro delas. Não para dentro delas, mas de dentro delas. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas me explica, por que eu sou fiel na igreja? Eu sou fiel dizimista? A primeira coisa que a pessoa alega é o dízimo, a oferta. E pensa que, pelo fato de ser fiel no dízimo ou nas ofertas, isso vai lhes dar o direito automático de ser uma fonte de água viva. Não dá. Daria, deveria dar. Teoricamente, deveria dar, mas não dá. Não dá por quê? Porque a pessoa, desde o princípio que foi a Jesus, ela não foi com sede. Com sede, com sede de receber a sua essência, o seu espírito, a sua presença permanente. Elas não foram assim. Elas foram com sede de conquistas materiais, com sede de realizações pessoais, com sede de realização dos seus projetos pessoais. Quer dizer, elas foram com sede na realização dos seus desejos, das suas vontades, das suas cobiças. Ora, e há pessoas que dizem, bispo, eu não tenho, eu já busquei o Espírito Santo, já fiz isso, já fiz aquilo. Você não fez nada, porque se você tivesse feito, desculpa ser franco com você, a verdade que liberta. Você não fez nada, nada que agradasse a Deus. Você pode ter feito o que agradasse aos homens, à igreja, mas não a Deus. Porque quando a pessoa vai a Jesus com sede de conhecê-lo pessoalmente, porque é uma coisa, você ter conhecimentos, ter informações de Jesus. Outra coisa é você ter conhecido-o pessoalmente, ter tido uma experiência pessoal com ele. Foi o que aconteceu comigo e é o que eu falo e bato e quero que aconteça com todos vocês. Tem que acontecer, porque eu não sou um, digamos assim, privilegiado. Ah, eu nasci com o bumbum virado para a lua e Deus, não, esse aqui é o especial. Não, Deus escolheu a todos, ele chama a todos. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que vão com sede de conhecer a Deus. Ele quer conhecer você, minha amiga. Ele sabe quem é você, mas ele quer que você eu conheça também. Pensa bem comigo. Vamos raciocinar um pouquinho só. O casamento é um símbolo, uma representação, um tipo, é uma analogia do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente casa, a gente entrega, quando a gente casa com amor de verdade, sincero, o amor puro. Quando a gente ama a outra pessoa, no caso, por exemplo, Esther e eu, quando nós nos conhecemos, nós nos, digamos, apaixonamos um por outro. Não a paixão passageira, mas houve uma profundidade de amor de um para com o outro. Então, nós nos entregamos. E quando nós nos entregamos, quando nós fizemos uma aliança, nós o fizemos no altar, perante Deus. No altar, nós falamos, nós empenhamos a palavra um para com o outro. Não é isso que acontece? Olha, eu vou ser fiel a ti na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, seja lá o que for, eu vou ser fiel a ti. Um fala para o outro. Não é isso? E o outro também, obviamente, crê. Todos os dois crêem. Um crê no outro. Então, ali no altar se faz o juramento, o empenho da palavra, o empenho de caráter. O empenho de amor, de verdade. Não é um amor fajuto desse mundo, não, mas um amor puro, verdadeiro, de entrega, de sacrifício. Ó, tá aqui a minha vida, eu tenho a sua, você tem a minha, pronto. Então, não há segredos entre nós a partir, não houve segredos entre nós a partir daquele momento. Porque houve um pacto, uma aliança com Deus, no altar. E quando é que esse pacto, esse casamento, essa aliança, esse empenho de palavra ficou firmado, caracterizado, selado? Sabe quando foi selado? Quando nós fomos para a lua de mel. Na lua de mel, então, nós conhecemos um ao outro como cada um era. Então, houve um desnudamento de todo o nosso ser. Houve uma abertura completa. Ela viu os meus defeitos, os que estavam escondidos. Ela viu as pintinhas que eu tenho escondidas. Eu vi as pintinhas dela que tinha escondido. Então, não tinha mais segredo entre nós. Por quê? Porque havia um empenho de palavra lá no altar. Então, nós nos entregamos. Um entrou no outro. E, a partir dali, tornamos-nos uma só carne. Então, não tem agora mamãe, papai, filho, não tem ninguém entre nós dois. Eu, ela e eu. Eu e ela. Então, aí sim, tornamos-nos um só corpo. Jesus, minha amiga, na pessoa do Espírito Santo, faz exatamente o mesmo com cada pessoa que no altar entrega a sua vida para ele. Quando você se entrega, como ele diz aqui, se alguém vier a mim, se alguém tem sede de me conhecer, de se casar comigo, de se aliar comigo, de fazer um pacto comigo, se alguém se oferecer cem por cento para mim, então eu também vou lhe dar o meu cem por cento. Eu vou fazer, fazer-me presente na vida desse alguém, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo. E, quando a pessoa, então, recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente, ela tem paz. Ela vive no reino da paz. Embora o seu corpo, a sua matéria esteja aqui neste mundo, sujeita aos problemas, vicissitudes, aborrecimentos, mesmo assim, dentro do corpo dela, dentro dela, há paz, perfeita paz. E não só a paz, a alegria. Primeiro há o perdão, quando a gente é perdoado, a gente entra em paz, e quando a gente tem paz, a gente é alegre. Então, paz, perdão e alegria. É isso que Jesus está falando. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como o Espírito Santo revela, através da palavra, da sua santa palavra, quem crê nessa palavra, obedece, segue, faz dela o, digamos, o norte da sua vida, a direção da sua vida, então, do seu interior, fluirão rios de água viva. É óbvio que isso não acontece com todo mundo, é óbvio, é óbvio. Então, há pessoas que estão há anos, décadas, décadas, dezenas de anos nas igrejas, mas nunca conheceram Jesus, porque não se entregaram, a oferta delas no altar estava defeituosa, não era perfeita. Então, amiga e amigo, deixa eu falar para você, novamente, que nós temos batido aqui. A sua oferta no altar não é o do seu dinheiro, não, porque dinheiro, propriedade, riqueza, fica tudo por aí, tudo fica por aí, tudo vai acabar, tudo vai acabar. Estar se tratando é da sua vida, da sua essência, da sua alma, da sua alma. Quando você coloca a sua alma no altar, na hora, na hora, não a alma física, você coloca só ali e pensando na morte da bezerra lá fora, não. Quando você coloca toda a sua vida no altar, casa com Deus, casa com o Senhor Jesus, então ele entra dentro de você na pessoa do Espírito Santo. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. Ele entra e faz de você uma fonte de vida por toda a eternidade. Mas, para que isso venha a acontecer, você tem que ir com tudo, toda a sua vida, toda a sua alma, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo, tudo. Você não pode deixar nenhuma reserva do lado de fora. É tudo por tudo. Com Deus, ou é, ou não é. É tudo ou nada. Então, muita gente, e eu, infelizmente, tenho visto, por onde quer que eu tenha ido por esse mundo afora, eu vejo muitas pessoas que andam com a Bíblia enorme, com um tijolo debaixo do braço, e elas, essas Bíblias, elas são manuseadas, a gente vê, nota, são Bíblias antigas. As pessoas conhecem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o autor da palavra de Deus, e por isso ficam chupando o dedo, por isso não tem vida, e vida com abundância que Jesus prometeu. As pessoas estão buscando saciar a sede de dinheiro, as pessoas estão buscando saciar a sede de casamento, as pessoas estão buscando saciar a sede de felicidade, as pessoas estão buscando saciar a sede de sucesso, as pessoas estão buscando saciar a sede de coisas ou pessoas deste mundo. Então, enquanto estiverem nesse caminho de saciar a sede que o mundo oferece, o diabo dá. Ah, o diabo ofereceu para Jesus os reinos deste mundo e também a sua glória. Então, as pessoas preferem os reinos deste mundo e a sua glória, ainda que seja por apenas alguns anos. Elas abrem mão da coisa mais rica que ela tem, que é a sua alma, e Jesus deu a vida dele, ele oferece a vida dele, o espírito dele, mas você tem que dar também a sua vontade, o seu desejo, o seu eu, o seu tudo, o seu coração. Ele tem que ser entregue. Quando a pessoa vai com essa sede, o Espírito Santo sabe quem, quem tem sede e quem não tem. Então, ele vem ao encontro e faz daquela criatura uma fonte que jorra água por toda a eternidade, por toda a vida, a vida eterna. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você entende agora por que a sua vida tem sido amarga ou meio amarga? Porque não houve uma entrega total. Eu tenho falado, nós falamos essa semana, a nossa vida com Deus é o resultado do que nós temos oferecido no altar. Se eu coloco no altar apenas o físico, eu coloco no altar o corpo, eu coloco no altar o dinheiro, eu coloco no altar as propriedades, eu coloco no altar a herança, eu coloco físico, alguma coisa física no altar, Deus não aceita. O que ele aceita é a pureza da sua alma. Ele quer a sua alma, porque ele sabe que a sua alma é eterna, as ofertas ficam por aí e queimam. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Mas para que nós venhamos conhecê-lo, nós temos que colocar os nossos desejos, os nossos ambições, nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas vontades. nós temos que sujeitar tudo a ele. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Se você quer fazer esse negócio, entre aspas, com Deus, vai fundo para o altar. Se você não estiver disposto a colocar a sua alma no altar, então não vai ter negócio. É a mesma coisa que o casamento. Quando uma pessoa casa, mas casa com reserva, ela tem uma partezinha do seu coração com a mamãe, com o papai, com os filhos, com a família, com quem quer que seja, com dinheiro, com sucesso. Então, elas vão entregar apenas parte delas. Aí, o casamento não vai dar certo, porque ela conservou alguma coisa dentro de si que não deu. E o casamento não vai dar certo. É lógico. Você casar com uma pessoa dividida, entre ela e outra pessoa, você vai aceitar? Bem, teoricamente, você aceita porque você pensa que ela está ali no altar 100%. Mas, se ela carrega dentro de si um pensamento com um plano B, se não der certo, eu vou sair fora. Aí, já era. E aí, já era. Não vai dar certo. Então, por isso que a maioria das pessoas é infeliz no seu casamento. Por quê? Porque elas não colocam toda a sua alma, todo o seu coração, todas as suas forças, todos os seus pensamentos. É o que Deus quer. Ele disse, é o primeiro grande mandamento que você sabe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, de todo o seu entendimento. É isso aí. Esse é o primeiro grande mandamento. Aliança com Deus, casamento com Deus, é tudo por tudo. se isso não é possível, tampouco será possível você ter a vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem apenas pelo que você fisicamente oferece para ele, mas tem que ser toda a sua alma, 100%, toda a sua vontade. é isso aí. Todo o seu amor, seus sentimentos, seus sonhos, seu futuro, tudo, é tudo. Porque quando você entrega, aí sim, você vai ter a experiência dele, porque Jesus também não deu a parte de si no altar. Ele não deu parte, Ele se entregou 100%. E quando o Espírito Santo vem, Ele vem 100%. Ele não vem meio Espírito. Ele não vem apenas, mais ou menos. Ou Ele vem, ou Ele não vem. Se Ele vem, já era. A pessoa se torna uma nova criatura, ela se torna a própria bênção. Então, ela deixa de ser um buscador de bênção para ser a própria bênção, o veículo da bênção, da sua própria fonte. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pense nisso, por favor. Porque a sua vida depende da sua oferta. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.